tá na hora de dar no sacode nos rutsis, eu entendi, você colocou só que é o seguinte, já tem 10 países em guerra com eles, eles estão enfrentando o próprio Iêmen, Estados Unidos França, Reino Unido a coalizão da Arábia Saudita Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos Sudão, Bahrein, Kuwait, Catar, Egito, Jordânia, Marrocos Senegal, apoiados pelos Estados Unidos França o que sobrou do governo do Iêmen o Reino Unido e por aí vai, quase 10 esse país aí, vai lá, vocês acham que dá vou dizer um negócio pra vocês o pessoal tá muito acostumado a olhar videogame e achar que a guerra real é essa daí, não é os caras vão lá, apertam o botãozinho cai o aviãozinho, e acham que ele vai, 4 horas ele para Junior, vem tomar o Todd que a mãe fez, sai do Playstation Junior, vem tomar o Todd que a mãe fez pra você larga o Playstation aí, depois você brinca de novo, já vou mãe já vou, tô destruindo os rutis mãe, já vou é isso, e a vida não é isso daí gente a vida não é os caras acham isso que a vida é o Enzo isso é o Enzo, boa, 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 boa Enzo, larga do Playstation e vem tomar o Todd você não comeu nada ele chegou da escola e tira o uniforme já vou mãe tô matando os rutis aqui mãe, é isso é isso aí já vou mãe, tô numa batalha aérea na Ucrânia mãe, pera aí vem Enzo Enzo larga, tira o uniforme vem tomar o Todd que eu fiz pra você que tá quente é isso e aí depois vai fazer vai fazer vídeo lá pessoal, eu vou dizer uma coisa pra vocês a vida é foda a vida é foda pra caramba vou rasgar o verbo a vida é foda a vida é foda é difícil vai morrer gente a gente vai ficar órfão criança vai crescer sem pai tá criança vai crescer sem pai é exatamente é, o Enzo tem essa missão é, essas coisas gente eu acho que a gente pegou essa história de videogame de canal de moleque essas coisas aí acabou pegando e o pessoal acredita que o mundo é esse eles vivem num mundo paralelo eles acham que a vida militar é que a guerra é isso eles vivem num mundo paralelo os caras confundiram completamente a realidade confundiram completamente a realidade confundiram os caras passaram a achar que aquilo é a realidade que você dá um tiro o cara não morre essa coisa né tá